Se é música nova Será que ela também é como eu E sofre recaídas Será que ela ainda aguarda alguma coisa Te lembrou suas minhas Hoje eu recordei o nosso amor Do jantar surpreso que você organizou Em nosso mês de namoro Ainda aguardo o presente que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer Escrito eu te amo Quando a saudade vem É nele que eu tomo Ainda aguardo o presente que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer Escrito eu te amo Quando a saudade vem É nele que eu tomo Seu freazinho dos pecados Falando de amor Será que ela também é como eu E sofre recaídas Será que ela ainda aguarda algumas coisas De lembrou suas minhas Hoje eu recordei o nosso amor O jantar surpreso que você organiza O jantar surpreso que você organizou Em nosso mês de namoro Ainda aguardo o presente que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer Escrito eu te amo Quando a saudade vem É nele que eu tomo Ainda aguardo o presente que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer Escrito eu te amo, quando a saudade vem É nele que eu tomo, ainda mais no prazer que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer, escrito eu te amo Quando a saudade vem, é nele que eu tomo Ainda mais no prazer que você me deu Sabe aquele copo que mandou fazer, escrito eu te amo Quando a saudade vem, é nele que eu tomo Que eu tomo Quando a saudade vem, é nele que eu tomo Quando a saudade vem, é nele que eu tomo Isso é repertório novo Se você soubesse quanto me arrependo E ter deixado você ter entrado na minha vida Mas até hoje eu não sei mais onde eu tava com a cabeça Paguei todos meus pecados e você foi minha certeza Esqueça que um dia a gente ficou Me deixa aqui nem como ex, você merece ser lembrado E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi Se você soubesse quanto me arrependo E ter deixado você ter entrado na minha vida Mas até hoje eu não sei mais onde eu tava com a cabeça Paguei todos meus pecados Paguei todos meus pecados e você foi minha certeza Esqueça que um dia a gente ficou Me deixa aqui nem como ex, você merece ser lembrado E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Quem não conheço, nunca vi E quando alguém me perguntar por você Eu vou dizer e sorri Música Sei que estou lido é vendo mas eu vou pagar É que andou passando um momento complicado Na vida amorosa e na cera Investi no amor tudo que eu tinha E agora que acabou só me restavam as dívidas Na casa que um dia existiu o amor Hoje só restam garrafas vazias Oh, seu cobrador Onde a loja vim buscar o que ela não levou Do que vale ter uma cama de casal Se não tem mais ela pra fazer amor Oh, seu cobrador Esqueça essa conta e vem viver comigo Já faz o tempo que ela me deixou Tô precisando de um ombro amigo Sei que estou lido é vendo mas eu vou pagar É que andou passando um momento complicado Na vida amorosa e financeira Investi no amor tudo que eu tinha E agora que acabou só me restavam as dívidas Na casa que um dia existiu o amor Hoje só restam garrafas vazias Oh, seu cobrador Onde a loja vim buscar o que ela não levou Do que vale ter uma cama de casal Se não tem mais ela pra fazer amor Oh, seu cobrador Esqueça essa conta e vem viver comigo Já faz o tempo que ela me deixou Tô precisando de um ombro amigo Seu cobrador Esqueça essa conta e vem viver comigo Já faz o tempo que ela me deixou Tô precisando de um ombro amigo Você é repertório novo Arrocha, arrocha Semi-se freazinho Eu vi no banheiro Aquela marca de batom no espelho E fiquei num desespero Com saudade dos seus beijos Você nem deu moral Você nem deu moral Quando eu estava lá Só queria mais um beijo E você não quis me dar Agora não dá mais Pra continuar assim Quero que vá embora E ficar longe de mim Não dá mais Não dá mais Quero que vá embora E me deixa em paz Não dá mais Não dá mais Quero que vá embora E me deixa em paz Não dá mais Não dá mais Não dá mais Quero que vá embora E me deixa em paz Não dá mais Não dá mais Quero que vá embora E me deixa em paz Eu vi no banheiro Aquela marca de batom no espelho E fiquei num desespero Com saudade dos seus beijos Você me deu moral quando eu estava lá Só queria mais um beijo e você não quis me dar Agora não dá mais pra continuar assim Quero que vá embora e fique longe de mim Não dá mais, não dá mais Quero que vá embora e me deixe em paz Não dá mais, não dá mais Quero que vá embora e me deixe em paz Não dá mais, não dá mais Quero que vá embora e me deixe em paz Não dá mais, não dá mais Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Quero que vá embora e me deixe em paz Mas que atrevimento trazer esse cara Logo num bar que eu frequento Como se não bastasse ter me abandonado Ainda passa na minha frente com esse cara do seu lado Faz carinho nele, olha pra mim Tá me provocando, isso não vai ficar assim Nação pede pra tocar essa música E oferece ali pro casalzinho Vai doer, vai lembrar, vai sofrer e chorar Quando ouve tocar a trilha sonora Que a gente usava pra se amar Vai doer, vai lembrar, vai sofrer e chorar Quando ouve tocar a trilha sonora Se ela quer me fazer piaça Eu também sei judiar Mas que atrevimento trazer esse cara Logo num bar que eu frequento Como se não bastasse ter me abandonado Ainda passa na minha frente com esse cara do seu lado Faz carinho nele, olha pra mim Tá me provocando, isso não vai ficar assim Nação pede pra tocar a trilha sonora Que a gente usava pra se amar Vai doer, vai lembrar, vai sofrer e chorar Quando ouve tocar a trilha sonora Se ela quer me fazer piaça Eu também sei judiar Se ela quer me fazer piaça Se ela quer me fazer piaça Já não posso mais fingir que está tudo bem entre a gente Já faz algo tempo que eu percebi Que você anda tão diferente Não quero começar uma briga Mas você acha que eu não reparo Já faz algo tempo que você não posta mais Nossas fotos nos dados Agora é só frase triste Que isso me incomoda Se tem algo a me dizer É melhor que fale agora Que fale agora Se a gente não é mais como era antes Se o nosso amor já chegou ao fim Me diz Quem sabe ainda posso te fazer feliz Mas se já decidiu em partir Tá no seu direito e eu vou ficar aqui Sofrendo Bebendo Bebendo Esperando Sem voltar Pra mim Já não posso mais fingir que está tudo bem entre a gente Já faz algo tempo que eu percebi Que você anda tão diferente Não quero começar uma briga Mas você acha que eu não reparo Já faz algo tempo que você não posta mais Nossas fotos nos dados Agora é só frase triste Agora é só frase triste Que isso me incomoda Se tem algo a me dizer É melhor que fale agora Que fale agora Se a gente não é mais como era antes Se o nosso amor já chegou ao fim Me diz Me diz Quem sabe ainda posso te fazer feliz Tá no seu direito e eu vou ficar aqui Sofrendo Bebendo Esperando Sem voltar Para mim Música 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 Obrigado.